E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhor e hoje estamos aí com o Zigur8 galera, um game indie desenvolvido por estudantes do Senac e que está gratuitamente aí o download disponível lá no site deles que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vamos lá então que o game é um game de terror e eu não sei se vai ser tenso isso aqui cara, não sei se vai dar muito certo isso aqui, nossa vai ser muito tenso, vamos lá então, parece que eu tenho que explorar, eu sou um explorador, eu tenho que explorar aquela pirâmide ali, vamos lá então, vamos ver o que vai dar isso aqui né, deixa eu passar aqui agora, nossa já comecei caindo aqui já, nossa eu vou tomar muito susto com isso aqui cara. Tá, vamos lá, vamos acender a lanterna, já está falando ali embaixo, o game é desenvolvido por brasileiros galera, isso que é legal, vamos ver se ele está bom mesmo, vamos lá. E aqui eu aperto o C para baixar, beleza, nossa tá bem escuro aqui cara, vamos lá, vou passar por aqui, espaço pula, beleza, vamos lá. Ai, maldito, que isso velho, nossa velho, nossa velho, eu pulo aqui na cadeira, vamos lá, que bicho feio que apareceu ali velho. Tá, por enquanto não tem nada, eu nem sei o que nos aguarda aqui galera, não sei nem o que tem aqui pela frente. Nossa, eu não consigo, velho. Tá, tem uma espada, tem algumas escrituras aqui na parede, vamos prestar um pouco atenção, vai que a gente usa isso aqui né. Beleza, vamos pular aqui embaixo. E a espada está aqui cara, vamos pegar ela. Beleza, eu peguei aqui, espada encontrada. Tá, agora vamos seguir nosso rumo aqui. Eu vou ver se eu consigo subir naquela pirâmide cara, eu acho que eu tenho que ir lá agora, não sei nem o que conta da lanterna acesa. Então vamos lá. Parece que a gente está no deserto aqui galera, acho que é o deserto do Saara. Só que o interessante é que ele é um game de terror e não está à noite né. É um negócio meio diferente aí dos outros games aí que a gente tem, dos games índices aí de terror galera. Mas vamos lá. Nossa, eu tenho que dar uma pernada para chegar lá hein. Tá, tem uma outra passagem aqui pelo lado da pirâmide aqui ó, sei lá o que é isso aqui. Tempo. Vamos subir essas escadarias aqui. E galera, eu peço o apoio de vocês aí no canal. É, estou sentindo que caiu bastante as visualizações dos vídeos aí. E deixem seus comentários. Ui, eu travei. Eu não consigo me mexer. Maldito. O que está acontecendo? Ah tá, acho que eu consegui... Tá, desci um elevador aqui galera. Então galera, como eu estava dizendo aí, eu preciso do apoio de vocês aí. Porque o canal está caindo muito as visualizações dos vídeos. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se vocês estão gostando ou não. Mas deixem seus comentários aí. Dizendo se vocês estão gostando dos vídeos ou não. Ou algumas opiniões suas aí. O que vocês preferem ver aqui no canal. Vamos lá então. Então é isso galera. Eu preciso muito do apoio de vocês aí. Para avaliar os vídeos e saber se vocês estão gostando realmente aí. Dos vídeos que eu estou trazendo aqui no canal. Beleza? Vamos continuar aqui. Tem um corredor sinistro aqui. Vamos lá. Espero que não seja um labirinto cara. Nossa, fica perdido. O labirinto é denso. Está aparecendo o senso aqui. Nossa. Vamos ir sempre por sempre. Aí. Tá, vim aqui. E cheguei numa alavanca. Vou mexer nessa alavanca. E abriu mais uma porta lá. Vamos voltar lá agora. Vamos lá. O que é isso, velho? Nossa. Apareceu um demônio aqui, velho. O que é isso, cara? Que bicho feio. Vamos lá. Ai, ai. Mata ele, Jesus. Mata ele. Vamos lá. Vamos exorcizar esse capeta, galera. Tá, tem que vir para cá. Vamos lá. Tá tudo destruído aqui. Aqui tem um corredorzinho. Vamos pular aqui. Tá. O game é feito na Ural Engine, galera. Vamos descer. Aqui tem outra alavanca. Vamos lá. Geralmente, aí, os outros games de terror, aí, eram feitos na Unity 3D. Esse aqui, eu acho que vai ter uma capacidade gráfica um pouco melhor. Se eles souberem aproveitar, até agora tá legal. Tá. Nossa, o que foi isso? Ah, tá. Se eu apertar duas vezes para frente, eu dou um pulinho. É tipo uma esquiva. Tá, eu posso esquivar para o lado e para o outro também. Vamos lá. Não vá perder a cabeça. Ah, entendi. Tá, o game tem um pouco de aventura também, galera. Vamos seguir isso aqui. Porque a gente tem que passar por esses lugares aí, cheio de armadilhas. Ah, não tem nada aqui. Vamos mexer na alavanca. Aí. Eu acho que agora abriu a outra porta lá, ó. Vamos esperar aquele trequinho passar aqui. Esperar ele passar e eu vou seguir atrás dele. Vem, maldito. Cadê ele? Aí, tá vindo. Para mim, não perder a cabeça, né? Vamos lá. Tá, vamos. Ai! O tempo acabou. Como assim? Ah, tá, galera. Eu tenho que ser rápido. Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui. Não dá para correr. Vamos seguir aqui. Passar para cá. Ai, perdi o tempo. Tá, vamos vir aqui. Tem que ser rápido, galera. Senão o tempo acaba e a gente não consegue completar a missão. Não gostei disso, cara. Nada a ver isso aí. Esse negócio de tempo. Vamos lá. Ai, vai. Apareceu. Desculpa, 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 velho. Maldito, bicho. Vamos seguir para cá. Vamos ser rápido aqui. Nossa, velho. Já perdi tempo. Vamos lá. Vê se a gente consegue terminar essa missão aqui, pelo menos, galera. Vamos ver até onde a gente chega. Agora eu venho aqui e abri o aqui, ó. Agora é só a gente vir para cá. Passar aqui. Pula aqui. E abaixa, maldito. Aí. Beleza. Abriu outra porta lá. Tá, a gente está um pouco mais rápido agora, galera. Vamos lá. Agora é só a gente vir para cá. E ele vai falar, não perca a cabeça. E vamos correr. Vamos ver se eu consigo chegar primeiro com o negócio aqui. Aperta aqui. Já vou correr para lá, galera. Já vou correr aqui. Boa. Conseguimos passar de onde a gente estava. Agora é a próxima porta. Eu não sei onde é. Acho que é aqui. Não. É aqui. Não. E vai acabar o tempo. É aqui. Isso. E aí? E aí? Ah, tá. Passei para o próximo nível. Beleza. Nossa, já tem um negócio. Morri. Eu pensei que dava para me fugir dele. Vamos correr, galera. Vamos correr desse troço aí. Fechou ali. Vai, maldito. Quebrou o chão. O que é isso, velho? Nossa, eu vi o bicho ali, hein. Eu vi o bicho ali, galera. Vamos correr. Nossa, cara. O que é isso? Tá. Tamo indo bem, galera. Tamo indo bem. Beleza. Vamos fugir desses negócios, faquinhas aí. Essas coisas que arrancam a cabeça da gente. Vamos lá. Ai, ai, ai. Corre, maldito. Corre. Tem um monte de lâmina atrás de mim. Beleza. Consegui fugir. A escada tá ali, galera. Vamos subir a escada. Rápido, rápido, rápido. Consegui. Tá. Agora espero que não tenha mais nada aqui. Eu não vou perder o pico. Eu vou sair correndo. Eu nem vou olhar para trás, que o bicho deve estar atrás da gente, galera. Vamos lá. Ah! Morri. Maldito. E daí ali na frente já vai ter outra lâmina. Eu vou correr já para a esquerda aqui, galera. Aí. A gente já corre aqui para a esquerda e não posso parar. Se eu parar, eu tô morto. Vou virar aqui. E o que é isso aqui? Não é nada. Vamos vir para cá, então. Ui! O que é isso? O que é isso? Eu não posso virar naquele lugar lá que eu virei aquela hora. Que lá eu vou morrer. Eu tenho que virar agora para cá, rápido. E aqui eu acho que eu vou seguir reto. Beleza. Aqui eu vou virar para a esquerda. E eu cheguei em umas portas muito loucas aqui. Deixa eu ver. Não dá para abrir. Também não dá para abrir. Deixa eu ver. Tem um caminho aqui para a esquerda. Tem outra porta. Tem muitas portas, cara. Tá, vamos ver se não tem nada por aqui. E eu não consigo abrir nenhuma. Tá, vamos lá. Todas estão fechadas. A gente vai ter que vir para cá. E eu vou continuar seguindo esse caminho aqui. Tá, agora aqui... Eu vou entrar para a direita. O que é isso? Ah, tá, galera. Aqui é onde quebrou o chão comigo. Ai! Maldito! Que susto! Vamos seguir aqui. Tá, se eu vir para cá, eu vou voltar para aquele lugar que eu estava. Beleza. Aqui eu vou virar para ver o que tem para cá. Tá, vamos... Aqui é onde quebra o chão. Não, não vou para cá, não. Vamos seguir aqui. Tá passando aqueles bagulhinhos direto aqui, cara. E se a gente seguir para esse lado? Vamos lá. Agora eu viro aqui... E nossa! O que é isso, cara? O que é isso? Abre aí, rapá. Eu acho que eu vou tomar uma facada na cabeça. Tenho quase certeza disso. É isso mesmo que vai acontecer, galera. Tchau. 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 Cara, eu consegui pular Aí, já tá vindo outra, eu vou seguir logo atrás dela Aí, vamos lá Cara, não dá, impossível O negócio vai muito rápido Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou conseguir Não, não, não Travei Buguei o jogo, galera Buguei o jogo Tá, eu não consigo passar A hora que vinha a faquinha lá Olha lá, agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Não, não, não Não, consegui Boa, consegui, vamos passar aqui Vamos ver, tem uma porta aqui Encontre o ídolo para seguir em frente Tá, onde tá esse ídolo? Vamos vir pra cá Tem uma escada aqui, galera Vamos descer Nossa, o que é isso, velho? O que é isso, cara? Tem que tomar cuidado com a armadilha, galera Tá, vamos ficar esperto aqui Eu acho que aquele bichão vai estar por aqui, velho Tem umas faquinhas ali, ó Nossa, tá vindo um de frente comigo Beleza, vou passar aqui pelo lado Que daí eles não conseguem me pegar E, cara Aonde tá isso daí, velho? Ó, tem outra faquinha aqui Deve tá aí pro meio Certeza, né? Ui Quase que eu tomei Tá, esses daqui Eles vão vir tudo pra cima de mim Não, não vieram E aqui tem uma escada Deixa eu ver o que tem pra cá Não tem nada, velho Não tem nada Tá, o bichão tava aqui, cara Aquele monstro louco lá Ele tava por aqui Nossa, o negócio tá vindo pra cima de mim Tá, deixa eu ver Deixa eu dar mais uma olhada por aqui Vai que eu ache esse esquema louco aí Pode ser que o ídolo Que seja aquela estátua ali Esteja por aqui, galera Opa, deu uma travada aqui Deixa eu ver É, parece que não Tá, deixa eu ver O que tem pra cá Não tem nada Vamos subir, galera Vamos subir O que tem aqui? Tá, ele fala Encontra o ídolo Para seguir em frente Eu vou voltar, então Aqui eu tenho que ficar esperto, cara É, o negócio vem dali, ó Ah lá, tá vindo Eu vou seguir ele Aí Vamos lá Deixa eu ver o que tem aqui Tá, aqui é aquele lugar tenso lá, ó Ha, agora fui mais esperto que você, otário Aí, e agora? Será que eu tenho que passar aqui? Vamos lá Vou tentar, galera Isso mesmo Tem que passar pelo fogo, cara Ah, morri Por que que eu morri? Maldito Bom, galera Mas é isso Eu vou ficando por aqui Para esse vídeo não ficar muito longo Eu só queria mostrar para vocês Esse game aqui Brasileiro Ó, o bichão tá ali agora Maldito Esse game aqui Brasileiro Que tá sendo desenvolvido aí Pelos estudantes do Senac E ele é gratuito Vou deixar aí O download na descrição do vídeo Ele não é tão terror assim, cara Porque eu não me assustei tanto Mas é bem legal É divertido Dá pra brincar aí Várias horas aí Com esse game aqui também Que é no estilo de Slender Esses outros games indie aí Que tem Do gênero Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostaram, galera Deixa um gostei Se gostaram muito Favoritem o vídeo aí Para ajudar na divulgação do canal E se você não é inscrito Se inscreve aí Para receber atualizações De novos vídeos Beleza? Então eu deixo aí Um enorme abraço Fiquem em paz Fui! Fui!